Oi, boa tarde pra você, SBT e você está no ar, muito obrigada pela sua companhia. Segundo na semana começou com esse tempinho chuvoso, né? E daí você pensa assim, ai que gostoso dormir, você dormiu bem no sábado, no domingo, descansou. Mas será que você está escolhendo o tipo certo de colchão e de travesseiro? Quanto tempo faz que você não troca o seu colchão? Quanto tempo faz que você não troca o seu travesseiro, né? Você sabe que a gente passa um terço das nossas vidas dormindo. É muito tempo, não é verdade? Então nada mais justo do que a gente descansar num colchão de qualidade, gostoso. Porque às vezes uma escolha errada, gente, pode acarretar noites mal dormidas e causar um sono fragmentado. Além das dores, né? Na coluna, torcicolo. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, é porque você dormiu mal, né? Então nós estamos hoje aqui no estúdio com um especialista pra tirar todas as dúvidas. Pra você escolher um colchão certinho, um travesseiro correto. E também vamos te dar algumas dicas muito importantes, viu? Pra facilitar o seu dia a dia. Então já sabe, né? Tá começando mais uma semana, tá começando mais um SBT e você, obrigada pela sua companhia. Não saia daí, porque o programa tá demais. Eu acho que tá na hora de trocar de colchão e você não tá sabendo. Mesmo apesar da pessoa dormir um tempo adequado, esse sono não é revigorante. E a minha convidada Emília já está aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Emília? Boa tarde pra você. Boa tarde, Mira. Tudo bem. Hoje eu vou ensinar... Vai ensinar o que hoje aí pra gente? Hoje eu vou ensinar vocês a como dobrar um lençol de elástico, né? Ai, mas é difícil. É super fácil. Não, não. É fácil? É facinho. Vocês vão aprender e vão gostar. Ai, o meu lá em casa fica uma maçaroca, gente. Eu faço assim, ó, Emília. Bom, então não precisa nem passar, né? Não, não, não. Mas hoje você vai ensinar passar e dobrar? A passar e a dobrar direitinho e guardar pra não ocupar lugar no armário. Vai ficar bem bonitinho. Muito bem. Então daqui a pouco eu já vou aí conversar com você. Ok. Combinado? Combinado. Mas antes eu vou apresentar também o doutor Ângelo Delfávrio, ortopedista, já tá aqui do meu lado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então é verdade esse negócio todo que eu falei aí que se a gente escolher errado um travesseiro, se a gente escolher errado um colchão, a gente realmente pode sofrer aí uma vida toda às vezes e não percebe? Sem dúvida. O colchão é um acompanhante seu pelos próximos 10 anos. Quando você escolhe errado, como tudo na vida, você vai estar mal. É, com certeza. Não tenha nem dúvida que vai estar mal. E tem gente que dorme às vezes uma vida toda num único colchão e nunca nem parou pra pensar nisso, né? Sei lá, ganhou no casamento ou então comprou quando é solteiro lá, às vezes foi pelo preço ou pelo tamanho da cama e nem presta atenção no peso, na altura, no jeito que vai dormir ali. E qual é o primeiro sintoma, vamos dizer assim, que o colchão dá que tá errado? A dor é o principal sintoma. O paciente vai reclamar mesmo, não tem nem dúvida que ele vai chegar com dor nas costas, eu acho que foi o colchão. Mas a gente sabe que na realidade não é um acessório médico, né? É uma coisa que você escolhe e você vai pagar o preço pela escolha errada. Não é uma coisa que você vai ao médico pra saber. É. É. Não é isso aí. Você tem um vendedor e o vendedor vai te oferecer. Você tem que ter discernimento, tem que ter algum conhecimento pra você decidir a melhor escolha, né? E o sono, ele é tão complicado, né, doutor? Muito importante, né? Porque não é só o colchão, né? Ele vai refazer as suas energias, né? Então, tudo. Você dormiu mal, você não produz. Você não tem memória, você tem uma série de deficiências. Deficiências durante o dia, né? Porque é o colchão, é o lençol, é a claridade do quarto, é o silêncio. Às vezes, qualquer coisinha pode atrapalhar o seu sono, né? E a gente separou, doutor, algumas fotos muito engraçadas que a gente vai colocar durante o programa, de posições engraçadas que a gente pegou na internet. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar que certas pessoas conseguem dormir desse jeito que a gente vai mostrar pra você. E tem. E tem. A posição que a gente dorme também pode influenciar, doutor? Influencia. Só o vampiro que dorme demais. Só ele que consegue e consegue acordar numa boa, né? Sem dúvida. Muito bem. E a gente vai falar a respeito disso hoje, gente. Da posição correta, os cuidados que você tem que ter com a sua coluna, a escolha do colchão, que é muito importante também, e a altura do travesseiro, que também influencia, né, doutor? Muito importante. Isso é um fator importantíssimo. Esse, sim, tem suas indicações clínicas, médicas, né? O pneumologista, por exemplo, o gastroenterologista, que trata lesões, tipo refluxo, essas coisas. Então, isso aí tem importância. Isso é. Muito bem. Médica tem importância. Esse é o assunto do SBT e você de hoje. Agora, doutor, eu vou pedir licença um minutinho, porque daí você tá falando pra mim, mira, ok, eu quero comprar um colchão novo, eu quero comprar um travesseiro novo, mas eu tô sem dinheiro. E aí? E aí, que eu quero te mostrar isso daqui, olha, que tá na minha mão, que eu vou pegar aqui. Ahá! Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Saúde CAP. E ao adquirir o Saúde CAP, ó, vou te contar. Além de você contribuir com o Hospital do Câncer de Barretos, você concorre a muitos prêmios. Gente, presta atenção, ó. Essa semana, o Saúde CAP está sorteando 190 mil reais. É muita grana, não é verdade? São 10 giros da sorte no valor de mil reais cada. Já são 10 grandes chances de você ganhar. Depois vem os prêmios de 10 mil reais, ó. O primeiro prêmio de 10 mil reais, depois o segundo prêmio de 10 mil reais, o terceiro prêmio de 10 mil reais e o quarto grande prêmio de 150 mil reais. Lembrando, são válidos pra São José do Rio Preto e região. Tudo isso com esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais. Dá pra acreditar? Esse é o valor do seu investimento. 10 reais. Só 10 reais. E é um investimento do bem, né, gente? Pois você contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Ó, presta atenção porque o sorteio é domingo agora, dia 29, às 10 horas. Então, você tá esperando o quê? Corra e adquira o seu. Custa apenas 10 reais. Então, boa sorte pra você junto com o Saúde CAP. Combinado? Então, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já pra saber como é que anda o seu sono. E eu quero saber, tá? Você pode participar do programa através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto entre eu e você. Combinado? O intervalo é rapidinho e eu volto já já. E já voltamos com o SBT e você hoje falando sobre o sono. Você deita e quer dormir bem, não é verdade? Mas às vezes tem alguma coisa que tá te incomodando e é isso que a gente vai descobrir hoje. Mas antes eu tenho uma dica pra você, meu amigo, que agora a Uniplan tá pensando no seu futuro profissional. E ó, o melhor, hein? Por um preço que cabe no seu bolso. Olha que bacana. Pagando mensalidades de apenas 169 reais, você conta com uma estrutura completa, aulas diárias e professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade pra você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas 169 reais. E além disso, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, desse jeito que eu te falei, você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Não é demais? Então você tá esperando o quê? Faça já a sua inscrição, que é gratuita no site aquivocêpode.com.br. Ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Não deixe pra depois. Venha para a Uniplan, porque aqui você pode. E a gente tá falando como dormir, né? A Tati foi conhecer uma loja de colchões e mostra pra gente algumas dicas e os tipos de colchões, porque são diversos. Na hora de escolher, é complicado. Veja só. Você é daquele tipo de pessoa que pra dormir na sua casa é complicado? Quando você deita no seu colchão, você não se sente confortável? Talvez em um hotel, ou na casa de um amigo, em algum lugar assim, é mais confortável que o seu próprio colchão? Sabe por quê? Eu acho que tá na hora de trocar de colchão e você não tá sabendo. Mas ó, tem um dado muito interessante do IBGE. Você sabia que uma pessoa de 71 anos já dormiu 23 anos da vida dela? Você percebeu a importância de ter um bom colchão. Tô falando certo, Ezequiel? Correto. O colchão é tudo pra uma boa noite de sono, pra um bom descanso e pra um dia render melhor. E pra sua vida também, porque você passa uma vida no colchão praticamente. Com certeza. Uma vida. É muito tempo, né? É muito tempo. Por isso o Ezequiel está aqui, ele é consultor e ele vai nos explicar algumas diferenças assim, dos colchões. Por exemplo, um colchão de mola pra um colchão de espuma. Tem muita diferença, Ezequiel? Sim. Cada cliente, ele procura comprar um colchão de acordo com o seu gosto pessoal. Só que isso tem fatores que precisam ser analisados. O biotipo de cada um. Colchões, ele apresenta vários confortos. Eu tenho um nível macio, intermediário e firme. É por isso que é importante que a pessoa que vai comprar um colchão possa vir até uma loja especializada para que possa experimentar realmente o colchão. Para ver se o biotipo dele está exato com o que ele precisa. Então quer dizer que eu chego na loja de colchões e eu tenho que realmente deitar e fazer ali o teste do colchão? Com certeza, viu? A gente recomenda a todos que vêm até a loja comprar o seu colchão para que realmente deite e sinta-se em casa. É um colchão que vai durar muito tempo. Então assim, ele tem que aproveitar ao máximo esse momento da compra, a escolha correta para que ele possa ter essa noite agradável. Porque o sono, além de tudo, ele faz parte da saúde. Exatamente disso e tudo. Mas tem uma outra dúvida. Por exemplo, comprei meu colchão, sei que é o ideal. Será que eu preciso virar? É verdade que eu preciso virar de lado, de um lado, do outro? Tipo um pastelzinho assim? Correto. Tem essa questão mesmo do rodízio que a gente recomenda aos nossos clientes. Colchões de mola, normalmente você vai fazer hoje um sentido horário. Uma vez por mês você faz esse sentido de estar virando o colchão. Já o colchão de espuma, você vai utilizar ele dos dois lados. Então você faz esse rodízio. Você pode girar ele e virar também. Agora o Ezequiel vai explicar para mim como ele disse que precisa fazer o teste. Eu já estou aqui na loja, vou fazer o teste. Pode ser? Com certeza. Adorei. Vamos começar com esse aqui que você me disse. Esse é o colchão. Esse é um colchão de espumas. Então hoje nós temos clientes que vêm direto comprar um colchão de espuma. Porque às vezes já está acostumado com esse conforto. O próprio biotipo dele pede que seja esse tipo de conforto. Então é necessário que ele deite para que possa fazer esse teste drive, vamos falar assim. Para que realmente veja se é isso realmente o que ele precisa para uma boa noite de sono. Vamos lá então. Eu vou fazer o teste drive aqui no colchão. Esse é um colchão mais fofinho. Que ele já me explicou. Que ele vai assim moldar a minha coluna. Mas eu vou deitar e vou explicar para vocês como vai ficar. Vou entregar até meu microfone aqui para o Ezequiel. Ai ai, teste realizado. Adorei. Só que esse aqui ele é um pouco mais fofinho. Doutor, explica para a gente como fica a nossa coluna no momento que a gente deita talvez em um colchão que é um pouco mais fofinho. É, boa pergunta Tati. É isso aí. Quando a gente vai em uma loja de colchão, doutor, tem aqueles colchões dos sonhos, né? Que a gente deita e a gente afunda neles. Colchão de hotelaria, vamos dizer assim, né? Esse colchão que a Tati deitou agora, que realmente são maravilhosos, deliciosos, que você deita e fala, nossa, é esse que eu quero. Que geralmente até são mais caros às vezes, né? Esse colchão, ele apesar de ser muito gostoso, a gente faz um teste ali na hora de alguns minutinhos, né? Às vezes a gente deita e já levanta e fala, ai, delícia, é esse que eu quero. Para a coluna da gente, ele é indicado ou isso vai de pessoa para pessoa, tem gente que gosta de um colchão mais macio como esse daí, ou para a coluna ele não é tão indicado? Então, aí depende, porque se você escolheu um colchão de espuma, é uma coisa, você tem uma densidade que está correndo, a densidade é a dureza que tem, não é isso? A capacidade de regeneração do colchão. Se for um colchão de molas, é diferente, então você tem que ver o que você está escolhendo. Eu penso que o correto é você ficar testando, ver se você gostou e se o teu peso, a tua altura, bate com a especificação do fabricante para aquela densidade e você. Não adianta você comprar um colchão muito molinho, porque a durabilidade dele vai ser menor. Certo. Você não vai estar... O colchão do hotel que você falou, você fica uma noite. Esse não, você vai conviver muito tempo com ele. Entendi. Então, a escolha errada vai lhe custar muita dor nas costas. Entendi, olha aí. Então, quer dizer que depende muito do meu peso e da minha altura. Perfeito. E também depende se eu estou dormindo sozinha ou acompanhada? Perfeitamente. É um dos fatores que você tem que levar em consideração. Inclusive, se você vai comprar um colchão de espuma, o correto é você comprar a densidade de quem é mais pesado. No meu caso, minha esposa é magrinha. Magrinha não, mas é mais magra que eu. Eu comprei o colchão para mim, não para ela. E a mesma coisa. Se você tiver um colchão de uma densidade inferior, a durabilidade vai ser menor. O bom é o colchão de molas. Para quem tem condição, o colchão de molas para as pessoas mais fortes. Porque ele tem esse desbalanço. Quem for deitar primeiro não vai acordar o outro. Então, elas são ensacadas independentemente. Individualmente. A pocket é uma maravilha. A Emília já está aqui no estúdio com a gente. Daqui a pouco ela vai nos ensinar a fazer, a dobrar um lençol de elástico. Isso. Porque eu não sei dobrar lençol de elástico. Mas é facinho, Emília. Eu vou te ensinar. Você vai ensinar a sua secretária do lar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Emília, mas me conta. Você dorme em colchão de mola ou colchão de espuma? Não, meu colchão é de molas. Você está satisfeita? Acorda com dor nas costas? No caso, no caso, doutor. Meu colchão já está vencidinho. Já estou precisando trocar, viu? Ih, meu Deus do céu. Mas, já faz já os seus 10 anos que eu estou usando ele. Mas eu gosto muito do colchão de mola. É? Então, o de mola, pelo jeito, é o mais indicado então, doutor. É. Parece que eles estão mais modernos, não são? Para casais sem risco, são muito... A tecnologia de molas é muito avançada. É, tem até umas propagandas, né? Que eles colocam um copo de água de um lado e você senta do outro, aquele copo no movimento, olha eu fazendo propaganda do colchão. Mas, tem, né? Tem isso, não tem jeito, né? Então, na hora que eu for até uma loja comprar, para a gente iniciar bem o programa, para quem está em casa e quer trocar o colchão, que nem a Emília falou que já está na hora de trocar. Chegou na loja, lógico que tem os vendedores, como o Ezequiel, muito prestativo sempre, e da American Flex nos atendeu. É lógico que eles conhecem mais do que ninguém o que você vai precisar para comprar esse colchão. Mas eles não conhecem se você tem um problema na coluna, se você tem aí, você precisa de algo a mais, né? Eles vão te fornecer aquele colchão de acordo com o seu peso e com a sua altura e de acordo com quem mais vai dormir na cama com você. É, a gente indica também procurar uma empresa especializada que tenha uma variedade de produtos, várias marcas, por exemplo, para você poder comparar, para você pagar pouco ou ideal num colchão bom, né? Então você tem que ter tempo também para ir à loja, você tem que ter 10 minutos no mínimo, deitado e testando. Ver o tecido de que é feito, ver se ele tem o chamado pillow top, né? Que é uma coisa que dá conforto para o paciente, para a pessoa que vai deitar, né? E lembrar sempre que o colchão, ele vai te dar dor nas costas. Ele não vai ser tratamento para suas dores nas costas. Isso é importante. Você tem um hospital, por exemplo, ele não tem um colchão especial para o paciente que tem hérnia de disco. O colchão é global, né? Agora, ele pode levar você a ter dor nas costas. A ter uma dor. Vamos dizer que você não tem um estrado bem postado, não seja equilibrado, o paciente vai acordar com dor nas costas. Então, pelo que eu entendi, não é o colchão macio demais que pode te dar dor nas costas. Exatamente. Ele pode ser um colchão macio demais e ser bom para você se ele estiver dentro do teu padrão. Vamos mudar e dizer o seguinte, o colchão tem que ser o ideal para você, a tua densidade ideal e você não vai ter a dor nas costas. Porque se você ficar mal acomodado durante a noite, você vai usar musculatura para poder se ajeitar. Resultado, você vai ter contratura muscular à noite, vai ter dor. Não é isso? Entendi. Muito bem. Então, se você quiser dormir num maciozinho e estiver dentro do teu peso ali, pode. Pode, tranquilo. Ah, que delícia. E a gente vai encerrar esse bloco aqui, olha, com algumas imagens. Cada maneira de dormir, gente. Eu não aguentei essas fotos, viu? Vamos para o intervalo para você se divertir um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Estamos de volta e a gente quer que você durma muito bem, para que você acorde melhor ainda, para que você assista ao SBT e você. Gostou dessa? E olha, tem parceria nova aqui no nosso programa. Há mais de 12 anos, a Francis Móveis oferece beleza e versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral. Olha, proporcionando a você que é o cliente o que há de mais moderno e elegante. Dá só uma olhada. São diversos tamanhos e cores para entrar em harmonia com a sua casa ou também com a sua empresa, viu? E o produto é 100% MDF. O material é de primeira linha, proporcionando resistência, durabilidade. Dá só uma olhada. Gostou dos gabinetes? Quer ter um produto desses na sua casa ou na sua empresa? É só você ir até uma loja de material de construção mais próximo e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. Se por um acaso eles falarem, não, aqui eu não tenho, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site deles, francismoveis.com.br ou ligar no 17-3217-7400. Vou repetir para você anotar. 3-2-1-7-7-4-0-0. Que eles vão indicar uma loja mais próxima da sua casa. Eles atendem toda a região de São José do Rio Preto. E você que é lojista e ainda não trabalha com os produtos Francis Móveis, você pode também entrar em contato que eles vão enviar um representante até você. Combinado? O que não pode é você deixar de conhecer esses móveis, porque realmente fazem toda a diferença, primeira linha e com preços incríveis. Combinado? Então aproveite, é Francis Móveis na sua casa ou na sua empresa. E olha que bacana, gente. Nós conversamos com um especialista, que é o doutor Luciano Pereira Maniglia. E ele é otorrino e também especialista em medicina do sono. E ele deu várias dicas para a gente como ter um sono tranquilo, além de escolher direitinho o colchão. A pessoa que não tem um sono adequado, isso vai repercutir no seu cotidiano. Ela não vai ter um desempenho mental e físico adequado. Fora isso, é importante saber os vários motivos que vão provocar esse mau sono da pessoa. Que pode ser, inclusive, relacionado ao síndrome da apneia e hipopneia do sono. Que são paradas respiratórias, onde o sono superficializa e fica todo fragmentado. E mesmo apesar da pessoa dormir um tempo adequado, esse sono não é revigorante. E além de ter a repercussão no cotidiano da pessoa, onde ela vai ter dificuldade de concentração, dificuldade no desempenho físico, vai ter cansaço, sonolência diurna, que pode atrapalhar em certas profissões, até mesmo como motorista. Em muitos casos, as pessoas dormem no volante. Então é importante ter um diagnóstico correto e o tratamento adequado para que isso não ocorra. Fora que, no caso da síndrome da apneia e hipopneia, ela vai causar uma dessaturação, uma diminuição da concentração de oxigênio da pessoa na hora que ela entrar em apneia durante o sono. E isso pode refletir em vários problemas de saúde, atacando todos os órgãos, porque falta oxigênio em todo o organismo. Durante o sono, é onde a pessoa recarrega as baterias, né? Onde ela descansando, tendo uma noite adequada de sono, num lugar confortável, amplo, arejado, escuro, silencioso. Isso é fundamental para que ela tenha um bom desempenho durante o dia e também evitar outros problemas de saúde que o sono pode provocar. Com relação ao colchão, isso é meio peculiar, vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que se adaptam melhor com um colchão mais macio, outras com um colchão mais rígido. Sempre levar em consideração alguns problemas, como problemas de coluna, onde um colchão mais mole vai favorecer dores, e uma noite não tão adequada. Então, assim, a escolha do colchão é uma escolha pessoal e de fundamental importância para ter uma boa noite de sono. A pessoa sempre deve, normalmente, indica que se dê um sono de oito horas ao dia, mas existem pessoas que são dormidoras mais longas, que necessitam de um tempo a mais de sono, e outras que com um tempo menor, ela consegue ter sua recuperação adequada. Então, até a quantidade de horas que a pessoa vai dormir depende muito da individualidade pessoal de cada uma. Tudo que foge da rotina atrapalha o sono da pessoa. Então, o ideal é que ela tenha a rotina dela, que ela siga os mesmos horários, o mesmo tempo de sono, de preferência o mesmo ambiente. Sempre que viajamos, que fazemos alguma excursão, e dormimos em locais diferentes, isso também prejudica um pouco a qualidade do sono. Pessoas que não têm uma noite de sono adequada, que não têm um sono bom, que não têm um sono revigorante, devem sempre procurar um especialista. Existem vários tipos de tratamento, onde uma polisonografia, que é o exame onde a pessoa vai dormir numa noite e ser monitorada, isso vai dar uma avaliação tanto neurológica quanto eficaz do sono da pessoa. Então, é importante procurar um especialista, fazer as avaliações adequadas e os possíveis tratamentos, que hoje em dia são vários. Ah, isso é mesmo. Obrigada, viu, doutor? Então, a coisa é séria, né? Não é só da coluna, isso envolve o ser humano num todo, uma noite mal dormida, né? Sem dúvida, não tem dúvida. É o que ele disse, é revigorante, né? Você vai voltar, você vai carregar a sua pilha. Se você não botar a tomada pra recarregar, você não vai ter celular pelos próximos tempos, né? É, quantas vezes a gente não escuta, né? As pessoas falando, ah, não tô legal hoje, não dormi bem. E é verdade, né? Eu acho que isso dá até um outro programa aqui que a gente quer fazer a respeito de todas as outras coisas que uma noite mal dormida desencadeiam. A apneia, o ronco, como ele disse, a falta de concentração, né? Durante o dia e todas as outras coisas, né? Agora, a Tati voltou na loja e agora ela testou um colchão intermediário. É, porque tem gente que não gosta do colchão muito macio e tem gente que não gosta do colchão muito firme. Será que esse intermediário é o melhor? Vamos ver. Bom, já fiz o teste aqui no fofinho. Agora, vamos caminhar para um outro. Qual nós vamos? Sim, agora nós vamos para um colchão intermediário de molas. Ah, tem diferença, então, do de espumas pro de molas. Eu vou perceber essa diferença? Sim, essa diferença, ela é perceptível. Você vai deitar, você mesmo vai identificar essa diferença de um colchão pro outro. Meu Deus, já vou fazer esse teste agora. É esse aqui, Ezequiel? Perfeito. Fique à vontade. Ah, que rir. Ai, gente, eu vou dormir aqui. Já estou sentadinha. Adorei o teste. Eu acho que por mim eu já ficaria no intermediário, viu? Gostei bastante, mas... Doutor, explica pra gente. E minha coluna, como fica em um colchão intermediário? Mesmo eu faço essa pergunta, doutor. Quando eu fui comprar o colchão, eu falei, ai, não vou comprar nem um muito firme, nem um muito fofinho. Vou comprar um intermediário, porque eu achei que comprando intermediário não tem erro. Eu não vou sentir dor nas costas. Tá certo esse jeito de pensar ou não? Veja bem, eu acho que o pillow top desse é que é mais rígido, mais fixo, né? E eu acho que esse aí, ela se instalou melhor. E o que a gente sabe é que, por exemplo, a mulher que tem o quadril um pouquinho maior, o ombro, etc., ela está deitando da forma correta, que é de lado, travesseiro da altura do pescoço, tudo direitinho, as pernas dobradas. Então, você vê que, de lado, a coluna dela está horizontalizada. Então, não tem problema, ela está ótima. E se ela gostou da dureza, da maciez do colchão, está ótimo, porque abaixo dele tem a densidade correta. Então, o vendedor está orientando para ela pegar a densidade, vamos dizer, para ela, 28, que seja. Para cima, tem o pillow top que dá mais uma maciez. O mais macio, ela não gostou. O intermediário, ela já se encontrou. E ela pode pegar um que se aproxima, seja um pouquinho mais duro. Agora, quando tem um casal, aí não adianta, né? Não tem jeito. O marido gosta do colchão mais firme, a mulher gostou do mais macio. Não tem jeito. Devia ser que nem pizza, né? Meio a meio, né? Mas tem. E tem o pizza? Será que tem? Tem. Tem. E ele é caríssimo, né? Ai, eu imagino, né? Ele é caríssimo. É, porque daí tem que fazer, além das molas serem individuais, ela ainda tem que ser além do individual. A cama individualizada e tudo mais. Pois é, ó. Quero mandar um beijo pro Eduardo Lima, de Arassatuba, que é cantor e está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Eduardo Lima. Ah, oi, Mira. Manda beijos pra mim. É o Everton, de Mirasol. Ele quer saber sobre a altura do travesseiro. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Everton, quero saber qual travesseiro adequado, altura, tudo mais. A gente já vai conversar sobre isso. Um beijo pra você. E aqui, Mira, quero saber quantas horas eu devo dormir por dia. É a Cailane. Ela é de Tecainda. Tecainda é um distrito de Martinópolis, na região de Presidente Prudente. Não sei se eu li certo, mas é isso que está aqui. Quantas horas por dia é o correto de se dormir, doutor? Sete a oito horas por dia é um sono revigorante. Já é? Já é. Já tá legal. Muito bem. Agora eu vou pedir licença um pouquinho. Vamos aprender como é que dobra o lençol de elástico? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei não se esse negócio vai dar certo. Dá sim. Mas vindo dela dá, gente. Vindo dela dá, porque ela é demais. E a gente fez umas imagens, não é, Emília? De você passando esse lençol primeiro e depois dobrando esse lençol. E eu quero só ver o que vai dar. Olha lá. Então me conta aí, o que você fez aí? Primeiro você passou esse lençol bonitinho. Isso. Você pode ver que eu passo em cima de uma mesa. Certo. Né? Então lá eu tenho um espaço adequado onde eu encaixo o lençol certinho nos cantos pra eu passar os cantos, ó. Tá vendo? Vou puxando o elástico e vou passando. Depois de eu passar ele todinho, eu passo ele todinho aberto. Tá, pra poder esticar o elástico ali, né? Isso, olha lá. Legal. Passo todas as laterais. Certo. Depois eu venho, passo todo o meio. Pra depois, por último, eu vou dobrar. Tá. Então você passa, 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 estica ele bonitinho, né? Bonitinho. Mas não tem jeito, né? Parece que você passa o lençol de elástico e depois quando você vai ver já tá passado de novo, né? Isso, é. Infelizmente, se o lençol de elástico, ele é assim. Você pode passar, aí quando você dobra, não tem como, ele vai acabar amarrotando. Mas depois não tem problema, porque na hora que você coloca na cama, É, na hora que você coloca na cama, ele dá uma esticadinha. Ele já dá aquela esticada de novo, né? Tem o lençol de malha que as pessoas costumam não passar, né? Ali você já tá passando a parte de cima, certo? Aí esse daí já é um lençol comum, é o liso sem elástico. Tá vendo que eu também passo ele todo aberto. Tá. E é um jeito muito fácil de passar, Miriam, porque... Já é outra dica. É, em vez de você dobrar ele em quatro e passar, então o que eu faço? Eu passo primeiro, vamos supor, a parte da cabeceira. Certo. Depois eu passo a parte dos pés e depois eu passo o meio. Hum. Entendeu? Você acha mais fácil assim? Eu acho mais fácil ele tá todinho passado, lisinho. Aí eu dobro ele em quatro e vou dando uma ajeitadinha, dando mais uma passadinha e tá pronto o lençol. Muito bem. Pra dobrar o lençol de elástico, eu vou precisar de, no mínimo, dez pessoas? Não, só uma. Sozinha? Sozinha. Ai, meu Deus do céu. Sozinha, você vai ver. Essa mulher é demais. Ó, depois você quer tentar? Eu vou te ensinar, depois você quer tentar. Sei lá, quero, né? Vamos lá. Ó, tá vendo? Vem aqui no cantinho, ó, da costura, né? Cantinho da costura. Isso. Com essa outra mão, você vai ter que ter uma mesa, alguma coisa pra você apoiar. Tá, essa bancada dela é lisa, ela fica escorregando, ela não é muito legal, né? Aí com essa outra mão, você vai achar outra costura. Certo. E vai vir aqui, ó, e vai dar uma beliscadinha. Uhum. E vai virar, embutir aqui, ó. Aí você vai pegar aqui, costura com costura. Tá. Cadê? Cadê? Aqui. Isso. Isso. Né? Vestiu. Vestiu. Puxou aqui. Tá. Agora vamos fazer a mesma... Esse é de casal. É de casal. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Vamos unir as duas pontas. Levanta aqui, pra gente conseguir mostrar. Isso. Vamos lá. Bem na pontinha ela vai, ó, gente. Bem aqui na costurinha, tá vendo? No finalzinho da costurinha, ó. Tá. Aí vamos pegar a outra pontinha aqui. E vamos embutir aqui também. Costura com costura, ó. Tá. Certo? Fácil. Até agora tá fácil. Tá fácil. Aí dá uma puxadinha aqui, esticou. Agora você continua segurando aqui, ó. Do jeito que tá. Uhum. Aí você vem com essa aqui que você já embutiu e vai encaixar aqui. Vai dar outra beliscadinha. Ó. E? E vestiu aqui. Ah. Já tá ficando organizado, certo? Muito bom. Aí você vai organizando, né, Miriam? Tudo com jeitinho. Estica aqui, puxa ali. Aí ela tem o jeitinho, né, gente? Gente, aí você põe em cima da mesa. Ele já tá organizado. Detalhe, hein, gente? Desculpa aí, mas nós estamos dobrando nem só do avesso, tá? Tudo bem. Tudo bem. Sem problema. Mas tudo bem. Aí, Miriam, você vem aqui, ó, vai ajeitando. E essa parte aqui, ó, você põe aqui em cima. Você já ficou organizadinha, olha, gente. Você tá vendo que você fez uma dobra? Ele já ficou quadrado. Isso, ó. Você fez uma dobra. Ai, que legal. Aí você vem aqui, ajeitando, ó, as beiradinhas, tudo certinho. Fez isso? Tá certinho? Aí você pega essa beirada aqui, dobra aqui, ó. Passa a mão. Porque o lençol já tá todinho passado. Ó lá, aqui. Nem tá cheiroso esse lençol, que vocês não acreditam. Olha aí. Olha aí. Aí você vem aqui. Pronto. E aqui tá dobrado o seu lençol. Olha aí. Foi difícil? Palmas para o lençol de elástico. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Então, experimenta. Olha como fica retinho, certinho, certinho. Gente, de produção, dá tempo de eu fazer uma vez? Vamos ver. Dá. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Consegue. E tenho certeza que você consegue. Micão, micão. Micão. Deixa eu deixar meio pronto. Então tá, vamos lá. Tá, você aprendeu a encaixar as pontas. Aprendi nada. Não aprendeu a encaixar as pontas? Vamos lá, de novo. Vai, vai comigo. Vamos do lado direito agora. Tá, direita o varal. Vamos do lado direito, né? Isso, vai. Isso. A gente já faz ele duas vezes. Estendeu ele aqui na bancada. Estendi na bancada. Você pega aqui as outras duas pontas. Olha lá. Você pega uma e eu pego a outra. Tá. Vamos lá. Isso. Enfia a mão aqui. Peraí que eu já peguei do avesso. Tá vendo? Já peguei errado. Olha lá. Aqui. Isso. É, vai estar no avesso aqui pra embutir. Aí você pega a outra ponta e encaixa. Isso. Aí. Muito bem. Biquinho com biquinho. Biquinho com biquinho. Agora você dá a beliscadinha aí. Biscadinha. Pega esse aqui, belisca junto, pra você embutir. Aí você vai dando aquela esticadinha básica aqui, ó. Tá vendo? Você ajeita, gente. Peraí que aqui dentro aqui. Isso. Já não ficou perfeito, tá vendo? Vai por... Não, mas ele fica. Primeira vez. Vocês dão desconto, né, gente? Aí pega na beiradinha aqui, ó. Só falta esse aqui de dentro, ó. Não, não, não. Tá certo. É aqui, aqui. Assim que é aqui que você tem que esticar. Agora você abre ele assim, ó. Aqui, ó. Você já apoia com a outra mão, vem pra cá. Isso. Agora você ajeita ele aqui e acaba de dobrar. Assim. Ó. Meu, como ele fica organizadinho. Você viu? Nem parece que é de... Aqui, você lembra? Não. Não. Aqui você vai... Vem pra cá. Ah, é. Já vem pra cá. E aqui ele vai fazer uma dobrinha. Fazer uma dobrinha. Fazer uma dobrinha. Deixa eu ver. Aí você ajeitou. Ok. Isso. Ó como ele fica aqui embaixo, ó. Não sei se vocês conseguiram ver. Tá vendo? Ele já fica um quadrado, ó. Facinho. Daí posso pôr pra cá? Pode. Não, aí você vem aqui. Porque senão ele vai ficar muito largo e difícil. Ah, tá. Dobra no meio primeiro. Então você dobra aqui. Isso. Dá uma. Duas. E a outra assim. Isso. Ai, gente. Que fácil. Tá vendo como não é difícil? Imagina o de solteiro, então. Mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. Rapidinho. E ele fica bem dobradinho e ele não ocupa espaço também no armário. Porque se você faz aquilo que você falou, embola tudo. Me vira uma bolinha. Fica horrível, né? E tá vendo? Ah, muito bem. Ela conseguiu, todo mundo consegue, tá vendo? Muito bem. Você consegue, viu, doutor? Eu que tenho duas mãos esquerdas, consegui dobrar. Um lençol com o elástico. Emília, você é demais. Você pode seguir a nossa vida. Amor, muito obrigada. Obrigado eu, imagina. Valeu, viu, querida? Obrigadão. Obrigada. Um ótimo 2017 pra você. Não tinha te visto esse ano ainda, né? Isso, pra você também. Obrigada pela super dica. Imagina, precisando, estamos aí. É isso aí. E agora a gente confere mais fotinhos engraçadas das pessoas que dormem tudo torto. Olha lá. E aí Se inscreva no canal Estamos de volta e olha, a qualidade do seu sono é importantíssima E é sobre isso que o SBT e você está falando hoje O jeito certo de você escolher o seu colchão, o seu travesseiro Acabamos de ensinar como dobrar um lençol de elástico Se por um acaso você perdeu, depois você vai lá na nossa página no Facebook Que você revê o programa inteirinho, combinado? E agora eu quero falar com você dela Olha só, SPCAP, olha que bacana, gente Ao adquirir o SPCAP, além de você contribuir com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Você concorre a muitos prêmios Já pensou? Que delícia, gente! Essa semana o SPCAP está sorteando 190 mil reais É muita grana! São 10 giros da sorte no valor de mil reais cada Já são 10 grandes chances de você ganhar Depois vem os prêmios de 10 mil reais Primeiro prêmio, de 10 mil reais Segundo prêmio, 10 mil reais Terceiro prêmio, 10 mil reais E o quarto grande prêmio, 150 mil reais Olha só que bolado, hein? Lembrando, são válidos para Presidente Prudente e região Tudo isso com esse certificado de contribuição Que custa somente 10 reais Gente, é muito barato! É esse o seu investimento, só 10 reais! E é o investimento do bem, como eu gosto de falar Porque você contribui com a Santa Casa de Presidente Prudente Ó, o sorteio é domingo agora, dia 29, às 9 horas Então você está esperando o quê? Dá tempo, hein? Você tem a semana inteira para comprar Corra e adquira o seu Custa apenas 10 reais Então, boa sorte para você junto com o SPCAP Combinado? E a gente vai bater mais um papo agora Sobre como dormir muito bem Porque eu já falei do colchão macio A gente já falou do colchão intermediário, né, doutor? Agora, tem gente que gosta de dormir naquele colchão duro, duro, duro Feito uma pedra A Tati foi lá experimentar Será que ela gostou? Vamos dar uma olhada Pois bem, estou aqui para o meu último teste do dia Já estava gostando de ficar aqui Por isso que a pessoa tem que vir e deitar mesmo, né? Com certeza! Pode vir experimentar Faça o teste mesmo Tira alguns minutos para relaxar E aproveita e já escolhe o biotipo correto para o seu corpo, né? Que é muito importante Vou dizer a verdade Eu recomendo Mas agora eu vou fazer o teste Nesse último Que ele é uma densidade Ele é mais firme? Isso Ele é um colchão de molas Porém, ele tem um nível firme Que é para pessoas que já tem esse O biotipo ideal para esse tipo de colchão E que quando deita Ela se sente mais à vontade Que ajuda até no relaxamento No sono Através desse tipo de colchão Mais firme Entendi Bom, agora vamos ver então Se eu gosto Se eu não gosto Vamos fazer o teste Meu último teste do colchão Vamos, David Doutor, última dúvida Depois desses testes Que eu executei Adorei, por sinal Tem gente que pensa Que porque tem problema na coluna Precisa dormir em um colchão assim Bem mais duro É verdade? Faz bem para a coluna? É, muita gente pensa isso, né doutor? Que tem que dormir em um colchão ortopédico E aí fala Um colchão ortopédico É aquele colchão super duro É verdade isso? Não, isso é mito Na realidade não existe colchão ortopédico O que existe é O pilotop Que altera E dá mais maciez Menos maciez O que importa é que está embaixo Que é o que vai dar A densidade A densidade do colchão Que vai ser importante Que vai sustentar E a gente fez uma arte aqui Vamos dar uma olhadinha As posições de dormir Isso a gente já explicou Que nem sempre é no colchão muito mole Ou muito duro Ou o ideal é que a coluna Fica exatamente certinha Porque a coluna Nunca vai ficar reta assim Ela tem a sua posição correta de ficar Existe uma maneira certinha Da gente dormir Da gente deitar Que a coluna fique ajeitada Então a gente sabe Que o bom É essa posição que a pessoa está De lado O travesseiro Que nós estávamos falando A altura do pescoço Se você tiver por exemplo Um travesseiro de espuma Esse de poliuretano Essa espuma comum Bem rígido Que mantenha A pessoa que dorme de lado Não vai ter problema Agora se você pegar um travesseiro Que foi a pergunta do telespectador Se você pegar um travesseiro Por exemplo de flocos Ele vai se esparramar Para as laterais do travesseiro E a cabeça vai cair durante a noite Certo Resultado Ele não vai ter um descanso O bom isso aí É o espuma completa E tem o travesseiro Da NASA Que todo mundo gosta de falar Na realidade É também mito Até a NASA nem usou A espuma que Tem essa E o travesseiro Ele tem que ter A altura Para objetivar Essa postura Na coluna A distância do seu ombro A distância da altura Do seu ombro Porque a coluna cervical Fica horizontalizada E aqui o relaxamento Das pernas A musculatura lombar Não vai ficar tensa Durante a noite Travesseiro no meio Das pernas também É um fator que Me lembrou muito bem Importante E o braço Cruzado na frente Procurar não botar O braço embaixo Do travesseiro Que é um hábito Que as pessoas têm Você fica comprimindo O ombro Durante a noite toda E você vai ter problema Pessoas que dormem De barriga para baixo Por exemplo Ficam com os braços Embaixo do travesseiro Então isso aí É um problema seríssimo Para o ombro E para a coluna também Entendi Então aqui no caso O colchão ideal Ele não seria Nem o muito mole Nem o muito duro E nem o intermediário Ele seria o colchão De acordo com a sua estatura Densidade do paciente Entendi A pessoa que vai dormir Perfeito Você diz qual é o seu peso E vê lá na especificação Do colchão Qual que é Aquele ali Que você vai usar Perfeito Vamos sentar doutor Vamos Outra dúvida que eu tenho Gente que tem criança em casa E dorme com a criança No meio do casal Ali na cama É muito comum isso Principalmente depois De uma certa idade Que a criança começa A escapar da cama E pula para a cama dos pais Isso eu sei que interfere Muito no sono do casal E lógico né Dorme-se torto ali A noite toda né Tem alguma dica Alguma coisa para se fazer Para essa fase ir embora Na realidade Tire a criança do meio Que é melhor coisa que você faz Não tem jeito Porque não tem jeito Isso aí vai dar problema mesmo A pessoa vai ficar tensa Rolar em cima da criança Alguma coisa que pode machucá-la Inclusive né Então é uma coisa Que tem que ser evitada Você tem que estar Para dormir Você tem que descansar Você tem que estar bem Inclusive tem uma pergunta aqui Da Silmara de Glicério Silmara está pedindo um beijo Para o filho dela Hitor Vinícius Um beijo para vocês Ela pergunta mais ou menos Tem a ver com isso Mira tem um bebê De um ano e seis meses Ele mama no peito A toda hora E ela acorda Para dar a mama Né Durante a noite E ela tem esse sono picado E ela está perguntando Se isso pode ser um motivo Dela sentir muita dor de cabeça Pode sim senhor Pode ser doutor Sem dúvida alguma Inclusive o doutor Chamou a atenção Para a noite bem dormida Né Quer dizer a pessoa Não dormiu bem Vai ter contratura De musculatura cervical Vai contrair as artérias E vai ter dor de cabeça Certeza Pode ser então Pode ser em dúvida Então ela teria que no caso Tentar espaçar um pouco mais A mamada durante a noite Exatamente Começar a adaptar a criança A não precisar tanto da mama Porque senão vai ter dor É uma boa você conversar Se o Mara ou com o pediatra dele Né Apesar que ele já está com um ano e seis meses Né Não sei até quando você pretende Amamentar Mas logo logo Você já poderia pensar Em começar a introduzir Alguma outra Alguma outra coisa Principalmente a noite Né Pra ninguém merece Fica com dor de cabeça Assim todos os dias Mira Adorei Pois os meus lençóis de elástico Nunca ficam perfeitos Agora eles vão ficar Se até eu conseguir Meu Deus do céu Agora não tenho mais dúvidas É a Maria Aparecida De Valparaíso Manda um beijo pra minha filha Jane Ela está na sintonia É um beijo pra vocês duas Viu? Muito obrigada Ah Essas dúvidas de travesseiros Muita gente está perguntando aqui Né Inclusive o Everton de Mirassol Perguntou Qual é a altura correta De se usar um travesseiro Né E a posição de dormir Isso é uma dúvida Que eu também tenho muito A gente sabe que a posição Correta é essa Né doutor Pra coluna Pro corpo Pra lombar Pra as pernas E tudo mais Mas na verdade A gente se acostuma A dormir de maneiras Erradas Né Eu por exemplo Durmo de bruxo Durmo completamente de bruxo E eu acordo com dores Eu tô no pescoço Dor na lombar Né Como que a gente consegue Readequar essa maneira De dormir E se acostumar A dormir de outro jeito Porque muitas vezes No meio do sono A gente muda de posição Sem perceber né É Na realidade Você tem que Readaptar mesmo Né Porque a gente tem capacidade De se adaptar Agora Tem o Essa O italiano diz que Pra comer E pra dormir Não pode ter Cerimônia Isso é verdade Eu fui cobrado Até pelo cineasta Aqui A minha obesidade E a gente tem que ter jeito Inclusive pra dormir Pra comer mais ainda E pra dormir Você tem que dormir Sente de lado Travesseiro no meio das pernas O colchão adequado Sem dúvida Você tem que estar Bem acomodado Pra poder dormir bem Então na hora de deitar Antes de deitar É bom fazer uma preparação A gente já Uma vez fez um programa A respeito de como dormir bem Pôr uma musiquinha Acertar a luminosidade O silêncio Tudo aquilo que te leva A um sono Indução do sono Isso é indução do sono Que você precisa realmente Ter isso aí Agora Com essa Melatonina Que tá sendo usada Aí né Então todo mundo fala Eu vou dormir com melatonina Não Se você Dê as condições Apropriadas Você dorme Se não Pode ter certeza Certo Se é do lado De um De um forró Você não vai dormir Não vai mesmo E aí essa parte De você deitar de lado Já pôr o travesseiro No meio das pernas Comprou um travesseiro ideal O colchão ideal Tá tudo certinho Mas não consigo dormir de lado Vai ter gente Vai falar em casa Ah não Mas de lado não durmo Doutor Não consigo dormir Não sei o que Fazendo Forçando o organismo Você acha que consegue? Treinando É Treinando Isso Treinamento leva A perfeição Sem dúvida alguma Você faz bastante vezes Uma determinada coisa É como dormir Com o braço pra cima A gente sempre fala O paciente Não consigo Você vai conseguir Você tem por exemplo A técnica De botar uma camiseta Não tirar os braços Então você tem A pessoa que se enrola O importante É você ter vontade De mudar Se tiver vontade De mudar Você muda qualquer coisa E muitas vezes A pessoa acorda Com uma dor Justamente porque Ela está dormindo errado Sem dúvida alguma Então ela consegue se livrar Dessa dor Só dela ter se Mudado esse hábito E essa observação Que eu fiz Sobre o estrado Da cama também É muito importante Você não pode ter Sensação de que você Está caindo da cama Você tem que estar Bem estável Pra dormir Você tem que estar estável Sem calço Sem nada Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Muito bem Tem aqueles que Que estão com problema De estômago E que o médico Pede pra colocar calço Ou pra fazer uma elevação Dos membros inferiores Tudo isso aí Dá uma instabilidade No paciente Ele vai ter Fatores que vão levá-lo A ter problema Muito bem Então olha Obrigada por você Ter vindo aqui hoje Obrigada por ter Dado todas essas orientações Respondido as perguntas Espero que você De casa tenha gostado Espero que você tenha Reparado no seu colchão Vai lá Dá uma olhada agora Olha como está O estado da sua cama Levanta o colchão Veja o estrado Veja a sua cama Tira o lençol Vê se a sua cama Não está mofada Como é que está o colchão Se não está rasgado Se não está na hora de trocar Dá uma olhada No seu travesseiro também Deita lá E repara agora Se ele está na altura certa Direitinho Porque às vezes Isso está te incomodando E você não está percebendo Combinado? Essa é a dica do SBT E você de hoje Fica com Deus A semana só está começando Amanhã, meio dia Eu estou aqui esperando por você Um grande beijo da Mira Para você E se cuida Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto